Fala aí galera, beleza? Se você está chegando aqui agora, seja bem-vindo, este é o canal Prodicar Brasil. Bom, se você não é inscrito no canal ainda, já clica no botãozinho aí embaixo, já se inscreve e também não esquece de deixar o teu like. Isso é muito importante para a gente fazer lá os vídeos. Bom pessoal, vamos seguir hoje então com o projetinho do Gol aqui, né? Se você não sabe que carro é esse, clica aqui em cima nesse linkzinho que eu vou deixar e assiste primeiro aí os outros vídeos aí do Golzinho. Hoje vamos continuar aqui na preparação do carro, tem vários lugarzinhos aqui que a gente vai ter que aplicar uma massa, né pessoal? Tem várias, várias pegadinhas pelo carro e aqui ó, tem um serviço aqui que acabou trincando. Então aqui a gente vai ter que chegar bem a fundo aqui, né? Para conseguir resolver essa massa trincada que também está trincada. Tchau, tchau. Bom galera, aqui tive que realmente chegar na lata. Bora agora aplicar uma massinha aqui e deixar top. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom pessoal, tá aí então o paralama já bem lisinho. Essa parte da preparação aqui é um negócio que exige bastante tempo, né pessoal? E aqui também a lateralzinha já está lisa. Agora eu estou no aguardo aí de chegar os materiais lá da Maxi Tintas, né? Para a gente continuar aí com a parte da preparação. A massa que eu tinha ali já acabou, né pessoal? A gente acabou tendo um probleminha aí com os correios. Mas já foi resolvido, já está chegando a encomenda. Acho que amanhã ou depois já deve estar aqui os produtos para a gente continuar na preparação. Bom pessoal, mas agora eu quero resolver um probleminha. Que é a abertura do capô aqui por esse arame, né? Então vamos tirar fora agora esse arame. E vamos colocar aqui o cabinho lá que o Mineiro Autopeça mandou para a gente, né? Tirei aqui então essa tampa, né? E aqui a gente tem acesso ao cabo aqui que está arrebentado. Ele vai vir aqui por dentro do paralamas. E aqui, ó, tira o parabarro. Ali tu vai ter acesso aonde ele sai. Aqui, ó. Bem nesse lugarzinho aqui que ele vai sair. Então bora fazer aqui a passagem do cabo. Então, ó, o cabinho já está aqui junto com o outro, ó. Vamos tirar a nossa gambiarrinha aqui agora. Só soltar aqui o parafuso. Soltar aqui e soltar. Aqui também. Então, agora, Saiu fora o arame. E vamos botar aqui o cabinho. E aí E aí E aí E aí E aí Aqui agora é só colocar O plástico no lugar e está feito. Agora é lá dentro. O negócio. Bom, então aqui na frente já está tudo certinho, né? Tudo apertado aqui. Botei os parafusos aqui. Fechei tudo aqui. Agora só faltou lá. Vamos trocar aqui, ó, o puxadorzinho. Que o Mineiro Autopest mandou para a gente aqui também. Então vamos colocar o puxador no lugar agora. Dá uma olhadinha, galera. Sujei um pouquinho a mão. Bom, mas está instalado aí, então. Puxadorzinho novo. Pelo barulho, deve estar certinho. Vamos lá fechar o capô agora. E vamos ver o que vai acontecer. Espero não ter que arrombar esse capô. Fechou. Vamos ver se abre agora. Agora sim. Olha aí para te ver agora o puxador. Tudo certinho no lugar. Bem leve, ó. Vixe? Agora é minha vã. Ó. O que era isso aqui, né? Aquela corda amarrada aí. Não tinha essa garota aí. Essa garota bonita. Que bonita, tá louco? Chamadinha. Para choque. Está o novo ali já, ó. Onde é para choque? Está lá, ó. Ah, já chegou? Já? Está fazendo falta. Não sei se eu abro agora, para choque. A gente não vai abrir agora, cara. Só para sujar. É. Não, vou pintar ele. Esse é preto. Tinha que conferir, pelo menos. Vamos abrir. Vamos abrir. Ah, tem um saco. Tá, vamos deixar ele no saco. Tira o papelão e vamos deixar ele no saco. Só para ver se ele não está quebrado, nada. Tá? Tá. Melhor. Sei lá, cara. Não peguei no Mercado Livre. Não estou... Nem 100 pilas para choque. Não, 75 acho que é. As peças e gols são baratas, cara. Olha, tem deirinho. Vou botar para dentro o gol. Deixa ele, enfira aí, ó. Olha, deixa lá dentro da peça, né? Vamos deixar dentro dele, aí. Aí, ó. Essa aí eu comprei e nem precisava ter comprado, cara. E essa aí? Só essa aí, mas os outros precisavam. Aqui, ó. Essa aqui é daqui, ó. Duas? É duas, duas. Não tira do saco, não tira do saco. Só bota aí para ele lá, vai lá na frente, ó. Vai aqui? Vai aí. Ah, é. Bom, vamos aproveitar aqui e já vamos tirar esse para-choque fora. Não vamos botar o outro, né? Vamos ter que tentar o carro, mas já vamos arrancar fora isso aí, né, aqui. Vamos arrancar tudo, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Galera, desmanchamos toda a frente do golzinho aí, ó. Tiramos o grade, tiramos tudo. Aqui depois, ó, vou dar uma reforçada na solda, que aqui tá quebrado também, né, pessoal? O que que tu vai fazer aqui? O sogrão começou a desmanchar o carro, não para de tirar as peças do gol, ó. Rancou o protetor de carta, olha lá, o protetor de carta estava amarrado com o arame, ó. Quebrou uma orelha, o pessoal, ao invés de soldar aqui, amarrou. Né, que é mais fácil, né? Mais fácil, tá. Que é nojo, olha isso aí, ó. Bom, então aqui já limpei bem, limpa a peça, escariei aqui, né, vamos fazer a soldinha aqui da orelha. Ó, o pontinho já deu, filho. Ó, o pontinho já deu. Ó, o pontinho já deu. Agora, olha a solda ficou aqui, não, não, não mexe, não mexe, não precisa baixar, não precisa, não precisa, não precisa. Olha aí, deixa eu ver, deixa eu ver como é que eu faço agora, deixa eu terminar aqui. Isso é só sentar a mão, vou te acostumar com a mão. Então, pessoal, tá aí o nosso protetor de carta, já passei também uma tintinha da temperatura aqui, né. Minha soldinha aí, pra eu que sou aprendiz, acho que ficou bem bom, pessoal. Mas é isso aí. Então, galera, vamos encerrando o vídeo de hoje. Golzinho tá cada vez mais depenado. Mas vamos deixar ele top aí, prometo pra vocês, pessoal. Mas então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Gostaria aí de agradecer aos nossos apoiadores aí, o Mineiro Autopeças. Maxitintas aí, com 10% de desconto pra vocês, galera. É só na hora de finalizar a compra lá, escrever Project Car, que vocês já estão ganhando esse desconto aí. E também Loja do Mecânico aí, com 3% de desconto pra vocês. É só escrever Project Car também, que vocês já estão ganhando esse desconto aí de 3%. Então, galera, muito obrigado. Até o próximo vídeo. É nóis!